Fala galera, hoje vamos de música nova aí com o Zé Vaqueiro Mais ou menos assim O Zé Vaqueiro Não é amor, não é amor, nunca foi amor Relaxa, infelizmente acontece, segue a vida, esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim, bate pra daqui, eu só preciso Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa, não vou me ter que dizer Se acabou não é amor, não é amor, nunca foi amor Se acabou não é amor, não é amor, nunca foi amor Se acabou não é amor, não é amor, nunca foi amor Se acabou não é amor, não é amor, nunca foi amor Se acabou não é amor, nunca foi amor, nunca foi amor Se acabou não é amor, nunca foi amor, nunca foi amor Se acabou não é amor, nunca foi amor, nunca foi amor Se acabou não é amor, nunca foi amor, nunca foi amor